Tem um momento da doença do doutor Eurico, que foi muito difícil, porque ele é muito forte. Então, mesmo ele fazendo quimioterapia, ele ia lá, ele estava lá conosco, ele tinha a questão da premiação, que ele fazia a questão. Então, ele tinha a palavra, aquela coisa de falar e valer aquilo que está sendo falado. Campelo tinha um respeito muito grande pelo doutor Eurico. Eurico já estava de cadeira de roda, bem debilitado, mas com uma lucidez incrível. E ele ia em alguns treinos em Vargem Grande. E ninguém sabia, a mídia não soube disso, acredito eu. E aí, ele conversava muito comigo e com todo mundo, e com algumas pessoas ali, com o próprio Campelo, e ele dava orientações. Olha, tem que ir por esse caminho, não pode fazer isso. E coisas muito inteligentes. E eu vi o quanto que ele era realmente uma pessoa diferenciada pela sua inteligência. Independente do julgamento das pessoas, a gente tem que respeitar os méritos que essas pessoas conquistaram. E ele ali naquela situação, ainda querendo contribuir de alguma forma para o Vasco da Gama.